Bom dia pessoal, chegou-me aqui uma encomenda VerySpecial e eu vou vos mostrar o que é que vem para aqui. Isto são umas promoções bedamalucas que aparecem na net e eu aproveitei. Já mandei vir uma para um colega meu e ele curtiu o bué, então mandei vir agora outra e vou vos mostrar. Isto é uma mochila, supostamente para andar de moto, marca branca. Marca branca quer dizer, isto é da Kors, mas aparentemente não tem uma marca boa, toda a gente conhece. Pronto, esta mochila custa 10€, está arrelando andando. 10€ por esta mochila. Como podem ver, isto tem tipo uma capa protetora, os fechos, o fecho da mochila é nas costas. Ou seja, vou buscar isto aqui para trás. O fecho é nas costas. Estão a ver? Ou seja, é anti gatunos. Isto aqui por dentro. Isto dá para tirar estas, isto tem aqui uma presilha para pôr ao peito, mas se vocês quiserem isto dá para tirar. É tipo velcro. Ora, aqui por dentro. Isto é uma cena normal, que é rígida. Aqui dá para pôr em um PC, por exemplo. Tem aqui umas bolsinhas. Mas não tem assim muitos arrumos. Isto é mesmo o ideal... Para um gajo ir para qualquer lado e levar roupa e tal aqui dentro. O meu colega já fez o review a isto a andar e achou isto, achou esta mochila brutal. Isto é bastante fácil de pôr. Vamos ver. Isto... Por acaso é bastante confortável. Isto... Uma mochila destas por 10€. Espetacular. Mais. Ora, mandei vir aqui umas botas. De TCX. Estas são para mim. Trazem aqui um autoclante. Com as especificações basicamente das motas. Estas são aquelas botas que vêm com a sola com a borracha da Michelin. E as botas... E as botas... Cá estão elas. Pá. Tem um aspecto brutal. Vocês podem ver. Elas de aspecto são muito fixe. São umas botas de verão. Não são à prova d'água. Mas... Pá. Dá para... Dá para andar em... Agora é experimentar a ver se... Se são... Correiras. Em termos de conforto. Eles têm mais modelos. Estas botas custaram 80€. Olhem a qualidade destas botas. Este é o 45. E... As botas são... Bastante confortáveis. São mesmo bastante confortáveis. Digo-vos já. Isto é o que eu calço. 45. E... Pedi o mesmo número para as botas. E é mesmo... Eu acho que no mercado não encontrava umas botas assim a este preço. Por isso... Agora vou experimentar. A ver se me servem. Em princípio sim. E... Botas para aqui. Mandei vir... Um cavalete. Ou seja... Isto é aquele cavalete... Brutal. Que faz... Dá para a frente e para trás. Vou posar isto. Desmaior. Vou abrir. Basicamente isto tem... Todos os acessórios. Ou seja... Dá para... Dá para pôr... Nos braços. No braço oscilante. Tem aqui. Dá para pôr nos bobbins. Só se estiverem bobbins. E ainda dá... Para a frente. Para encaixar. Assim por baixo. Da suspensão. Pronto. Isto basicamente é... São... Dois braços. Normais. As laterais. E depois traz... Um maior. Para afastar para trás. E outro mais pequeno. Para afastar para a frente. Eu tenho um. Depois meto... Meto aqui umas fotos. De como é que ele fica. Só para vocês terem noção. E... Fui aqui uma encomenda. Que estava aqui espetacularmente. A chegar. E agora estou desejoso. É de... Experimentar. Isto. Pessoal. Façam like. Subscrevam o canal. E... Fiquem bem. Até à próxima.